Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um TBT BBB. Hoje, recebo aqui um atleta que é mais do que acostumado a encarar desafios, mas dessa vez, perdeu o desafio. Bem-vindo, Vinícius! Ganhava até os 45 segundos do tempo. É, né? Ele descurta ali, me pegou e eu... Eita, eu tô de boa, tô de boa. Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. Ganhou, perdeu. Agora você está preparado pra bater um papo de ex pra ex? Vamos, né? Você tem mais experiência, né? Vou aprender muito aqui hoje. Sou ex-BBB, ex-BBB. Já pedi aquela benção, né? Porque tem a diferença de 43 horas pra 10, então eu entendi meu lugar, né? Meu lugar de fala. Tranquila, entendeu, gente? Eu já... Olha, Vinícius, a gente vai assistir uns vídeos, tá? Do BBB24 e vai julgar do jeito que a gente quiser. Falar o que a gente quiser. É um sujeitão. Vamos pro primeiro. Quando eu sei que nesse mato não sai onça, mas eu continuo de tocaia. Tá vendo? Falei não. Falei, ó, Brasil, eu tô tentando, mas daquele mato não sai onça. Ai, meu Deus. Mas eu entendo que tem um time, né? Cada um tem seu tempo. É? Aham. Mas por mim, a gente ia ter dado o primeiro beijo da casa. Meu Deus do céu. Beijo gostoso, hein? Poxa, eu tô indo em cima dela horrores aqui. Vai, que bom. Tá bocô na sua com a minha boca, com o meu fôlego de atleta? Não sei o que ele falou. É. A Lady paralisou. A Lady paralisou. Só não. Foi uma bela uma combinação. Essa foi boa. Essa foi boa. Das ruins que teve, essa foi... É, eu acho que é isso, né? Eu acho que o que vale é a sinceridade. E eu achei que assim... Ah, por mim já tinha dado o primeiro beijo da casa. Pum, desconcertou. Mas já ficou meio ruim. Entendeu? Eita, meu Deus. Você acha que se você tivesse continuado, ia ter relato com o fôlego? Olha, talvez lá na décima segunda semana, acho que elas quebrariam, né? É, quebra o gelo. Mais um, vamos lá. Quando me dá um título, eu aceito. E aí, eu sou homem de chegar pra você no sono e falar. Você não é um cara verdadeiro. Ah, é? Você não é, irmão. Demorou. Você já é homem. Você não tá tendo atitude de homem. Você não é um cara verdadeiro, parceiro. Eu faço o quê, então? Você é um cara, você é uma cobra, parceiro. É. Você é uma cobra. Sou uma narja. Não é, mas é real. Você é uma cobra. Você é uma pessoa que não dá pra se confiar. Aham. Mano, eu ia te matar se eu tivesse discutido contigo. Nossa, eu acho que a segunda parte, eu sabia que se eu fosse gritar, a gente ia ficar igual o truco, né? Aí eu falei, eu vou ficar, aham, sou mesmo, aham. E eu, até do final, eu falei, vamos descer, ele não pode sair, que você tá no meu quarto. Ah, é? Eu tinha esquecido que ele tava no quarto dele. Mano, mas eu digo, caraca, se eu sou você, ele mete essa pra mim, pode ir, que é meu quarto. Eu ia falar, pois agora eu vou ficar aqui. Putinha, tá? Eu vou ficar aqui cantando e subiando. Eu vou ficar sentado aqui nessa cama, se você quiser, você saia. Sou uma cobra, sou uma narja. Não, mas eu ia te matar, cara, se eu tivesse, sei lá, tu é isso, isso e aquilo. Isso é meu amigo, eu falei, não sou seu amigo, eu tô tentando chegar, né? Quem salvou foi o cunhando, porque eu falei, né, vamos dar uma chance pro guri, o moleque deve ser bom. Aí ele vai lá e me dá uma dessa. E ele falou que vai me buscar quando eu for pra Salvador, eu quero ver se ele vai me buscar mesmo. Vai ter que, não, agora vai ter que buscar, tá gravado. Vai ter que buscar, tá gravado. Tá gravado, esquece. Vamos pra mais um. Quando me mandam segurar a emoção. Essa é a única pessoa que pra mim esconde o jogo, mano. Muita coisa. A cunha. A gente não sabe qual é a dela, ela tá lisa. E eu vou entrar na emocional dela amanhã, e aí? Você vai ficar escondendo o jogo, vou pular a barra. Mano, toda hora você vai ficar nisso daí. É, isso pode ser perigoso pra você. Mano, controlar essa euforia de paixão que você tem por ela aí e entender, mano, o que que ela tá jogando, parça. Porque eu não me sinto, tipo assim, não confio. É verdade, gente. Se não sabe o jogo, a gente vai confiar como? Eu tinha que saber de onde ela tá tomando fechada, quem que eram os alvos. Ela não queria falar de jogo, eu falei, ok. Mas eu quero entrar na mente dela pra saber o que que passa naquela mente, que ninguém sabia, ela, Yasmin, Vanessa. Então a gente tinha que saber se a gente defende ou não defende, porque as fadas já estavam atacando. É pra tentar, né? A gente tinha que fazer a nossa aliança ali pra juntar os votos que nunca foram juntados no mesmo, viravam cinco alvos. Não, e aproveitava e já dava um... Acá estou. E aí, bom, entendeu? Fechadinha de lá, ela começou com essa fechada, viu? Depois da primeira fechada, eu falei, agora é a minha vez também, vou devolver. Ó, Vinícius, agora a gente vai ver alguns comentários das redes sociais. Memes. Que comentário? Uma fábrica de memes de Vinícius Rodrigues. Vitor Hugo botou, Vinícius, você é um gostoso, mas a Alana está super certa. Quem é a Alana? Eu sou a Alana, né? Quem é a Alana, pessoal? Uau! A Alana não tem... É igual eu, na primeira votação, fui votar na Natália. Eu estava perdidinha. Não é, Natália. Tá complicado, cara, pra gente aqui fora. Era que eu estava começando a decorar. É, mas eu sinto que até quem vai chegar lá no final não vai ter decorado. A galera está chamando a Raquel e de Rochelle até agora. Vendo, é a quinta série reina ali, os apelidinhos. Vamos pra mais uma. O Tadeu anunciando a eliminação do Vinícius e o Davi assim. Acho que ele levou pro coração, hein? Olha lá, olha a perninha cruzada de... Bravo, né? A bronca de pai que ele me deu de antes, assim. Ficou bravo, né? Quero ver se vai cozinhar desse jeito aqui fora, hein? Churrasco, jogo é jogo, Davi. Calma. É isso aí, Vinícius. Eu estava ali pra competir, então você queria ser meu adversário, você queria o quê? Moleza? Não dá, não dá. Pô, vai ter moleza com o atleta? Vamos pra mais uma. Vem, Vinícius, você vai treinar pras Olimpíadas? Sim! E vai trazer medalha? Sim! A farra acabou, vamos trabalhar? Terça-feira, meu treinador me mandou áudio hoje. Você vem quando, professor? Terça-feira, eu tô aí. Caraca, cara, eu fiquei com uma dó. Agora que ele ia poder comer o que ele quisesse, não ia precisar fazer dieta, não ia precisar correr. As quatro semaninhas de VIP eu vou ter que queimar ali. Quatro semaninhas nada, né? Duas semaninhas. Mas olha, assistiu consola, a Thalita também voltou antes das férias dela acabarem. Como é que era o negócio, o recesso do judiciário? Coitada, ela tá lascada, vai ter que voltar também o quê? Pra vara criminal lá. Vinícius, nosso papo está acabando, mas quero te agradecer, sucesso, boa sorte. Confia que a medalha vem, com certeza. E agora você tá de cheio, né? É isso, vai ó. Vai ser top demais. E ó, vocês de casa, vambora acompanhar, por favor, tudo que vai rolar aí no BBB24. Segue aí no nosso canal, se inscreve. Tá cheio de vídeo novo com os eliminados do BBB24 pra você curtir. E vem mais por aí, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau!